Classe A TV, Romárcia Lima, Sebrae Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui para mais um vídeo do nosso canal Classe A TV E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa aqui comigo, que é a Romárcia Lima, analista do Sebrae PE Tudo bem, Romárcia? Tudo ótimo, Fabiana, quero agradecer a oportunidade de estar aqui Estar conversando, inclusive, com todos esses seguidores maravilhosos E que eu sei o quanto vocês apoiam e dão esse suporte relacionado a todo tipo de questão de eventos Verdade, obrigada querida pela presença, é um prazer ter você aqui O Sebrae PE, a gente sabe a importância do Sebrae na vida dos empreendedores E a Romárcia está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses serviços que o Sebrae oferece E agora eu quero pedir para vocês, antes de começar o nosso vídeo, já que eu introduzi a nossa pauta Curtam, comentem e compartilhem Compartilhem com seus amigos, com seus familiares Porque conteúdo bom tem que ser compartilhado Ativem o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta por aqui E agora feita a introdução, vamos entrar para o nosso assunto maravilhoso Romárcia, muito bom estar com você aqui A gente já fez algumas lives aí na quarentena, não foi? Foi maravilhoso Foi muito bom, experiência muito bacana Muito bom Eu preparei aqui uns temas para a gente conversar com a Romárcia Porque o Sebrae, ele desenvolve atividades muito importantes na vida dos empreendedores Então é muito importante que a gente passe para vocês aqui Tudo que o Sebrae oferece, para que vocês possam depois buscar e realmente usufruir Porque o Sebrae é feito para isso, para os empreendedores Então a primeira coisa que eu queria que o Romárcia conversasse aqui com a gente Para a gente saber um pouquinho da história do Sebrae Quanto tempo o Sebrae existe e qual é a razão de ser do Sebrae Que coisa boa essa oportunidade, Fabiana Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é o Sebrae Sebrae é um filho único a nível nacional Inclusive em algumas questões até internacionais Porque nem em todo local existe uma instituição com mais de 40 anos de existência E que apoia a micro e pequena empresa na sua criação No seu desenvolvimento e na perenidade Que é justamente você ajudar a empresa para ela não fechar Para que ela possa verdadeiramente ser sustentável e poder crescer Então a micro e pequena empresa hoje, ela às vezes até tem receio Será que eu consigo me tornar uma empresa grande, forte? Claro que sim! E esse é o propósito do Sebrae Fazer com que as pessoas também Porque nós trabalhamos não só com empresas, mas também empreendedores As pessoas que queiram empreender, que querem iniciar um negócio Que tem o seu sonho Ou até mesmo há necessidade de trabalhar por conta própria Como é que ela pode fazer? O Sebrae te dá os caminhos das pedras Muito bom! O Sebrae, ele desenvolve uma atividade importante no empreendedorismo Como a Romárcia acabou de falar aqui E eu gostaria que ela falasse agora um pouquinho Sobre quais são os serviços especificamente Porque a gente sabe que existe um portal na internet E existe também os serviços presenciais Que no momento eu acredito que não esteja tendo Debido ao período que a gente está vivendo no Brasil e no mundo Mas o que as pessoas podem encontrar de serviços interessantes no Sebrae? Que sejam cursos, enfim O que você poderia nos dizer a respeito disso, desses serviços? Ai, com certeza! Bom, o Sebrae, ele atua diretamente no famoso chat da administração Então nós trabalhamos conhecimentos com os empreendedores e empresários Como é feito esse trabalho de conhecimento? Uma das formas são colocados conteúdos, conteúdos digitais hoje Nós temos na nossa loja, nós temos no portal Sebrae Conteúdos referentes a N serviços e N produtos E às vezes também a gente trabalha conteúdos no sentido de datas comemorativas Nós tivemos o festival de Páscoa Onde as pessoas aprenderam a fazer os ovos e decoração de bolos As pessoas também aprenderam a fazer a precificação desses serviços e produtos Como colocar esses produtos e serviços nas redes sociais E ainda disponibilizamos uma plataforma chamada Mercado Azul Que é própria do Sebrae para que as pessoas pudessem comercializar Então a gente fecha o ciclo nesse caso E aí é um exemplo do que o Sebrae faz A gente desenvolve o conhecimento junto aos empreendedores Em seguida nós trabalhamos as habilidades daquelas pessoas Então com as oficinas, mesmo a distância Nós estamos fazendo oficinas Onde a gente trabalha com gamificação A gente trabalha com sala invertida Então assim, são metodologias ágeis Onde o empreendedor, o empresário, o gestor de empresas Ele consegue desenvolver os conteúdos que nós trabalhamos com eles Passam a ter a competência para poder trabalhar Através das suas habilidades E ainda trabalhamos as atitudes Porque o ser humano, ele precisa muitas vezes de um estímulo Para que ele possa realmente fazer acontecer Então nós temos a questão de consultorias gratuitas Construímos as consultorias express Então a gente tem o consultorias Sebrae Tech Express Onde você quer construir os seus flags para o seu Instagram Ou assinatura eletrônica para o teu e-mail marketing Sebrae faz isso E 0800 Então a gente está fazendo isso gratuitamente Iniciamos o ano passado Estamos continuando este ano Então você que fez isso o ano passado Pode requerer isso conosco novamente Através do nosso 0800 Além dessas consultorias Também temos a consultoria de retomada Porque as empresas precisam disso Ela precisa estar enfrentando a Covid de forma responsável Então agora, hoje nós tivemos aí a aprovação Da abertura de feiras e eventos Nós vamos trabalhar como fazer o protocolo acontecer nas empresas Para que elas fiquem aptas a estarem nas feiras Assim como nós temos consultorias de 4 horas de gestão Também gratuitas Quer seja na área de marketing Na área de finanças Na área de tributação Que tem muita gente aí meio que perdido Até por conta de vários incentivos Que o governo federal, estadual e municipal Teve a ofertar durante esse tempo de pandemia E às vezes as pessoas estão perdidas Nessas contribuições e tributos Então nós também estamos fazendo esse tipo de consultoria gratuita para as empresas E temos ainda algumas capacitações Algumas trilhas Trilha de fotografia Porque a gente percebe Que a gente hoje está mais perto das pessoas através do digital Não é verdade? É verdade Mas será que a gente sabe como atrair essas pessoas? Será que nossas fotos têm a luminosidade correta? Como é que a gente se relaciona com o nosso cliente via meio eletrônico? Qual o melhor horário de eu postar minhas informações? Como é que eu faço para compreender o comportamento do consumidor pós-covid? E é algo que não vai voltar Nós mudamos e a gente vai continuar sendo mais crítico Querendo mais uma personalização E o Sebrae está aí para ajudar vocês nesse sentido É, é muito importante esse trabalho do Sebrae A Romárcia comentou aqui Que o Sebrae oferece cursos gratuitos Algumas especializações gratuitas Consultorias principalmente Em várias áreas, em vários setores A gente daqui a pouco vai passar o contato aqui Para vocês entrarem em contato Para poder se informar, se inscrever Como é que faz E eu posso dizer, por experiência Que nós, no ano passado Nós fizemos essa consultoria express Que foi online Estava comentando com ela aqui Antes de começar o vídeo Nós fizemos a consultoria com o Jorge O Jorge nos orientou A gente teve reuniões agendadas online De uma hora a cada reunião Acho que foram quatro Acho que foi essa que você estava falando E a gente conseguiu se reorganizar Para poder continuar trabalhando naquele período E também ficar alerta Para coisas que estavam acontecendo Que muitas vezes no dia a dia da empresa A gente vai levando, vai deixando E não pode, né? De forma É importante a gente manter o controle Inclusive das atividades Que podem e devem ser feitas na empresa O Jorge, nessa consultoria do Sebrae Que eu fiz com ele Ele foi muito conciso Foi muito incisivo Com essas coisas que ele dizia para a gente Ele me fez fazer várias matrizes Interessantíssimas Que despertam um olhar diferente da gente Para o negócio, né? A gente consegue olhar de uma maneira Diferenciada Para ver pontos fortes Pontos fracos O que a gente precisa melhorar O que a gente tem de valor Que pode aumentar Então isso foi excelente Outra é o Express O Sebrae Tech Express Que desenvolveu os layouts Os layouts lindos, gente Para a gente postar nas redes sociais Divulgando o nosso trabalho E eles foram super prestativos A empresa que fez essa prestação de serviço Através do Sebrae para a gente Eu gostei muito Até hoje eu estou usando Os mesmos layouts Eu só vou variando Então assim Foi de grande ajuda Como a Márcia falou Esse ano continua esse trabalho Quem fez ano passado Pode fazer de novo Claro que eu vou me inscrever de novo E vou fazer E vou recomendar A gente vai colocar aqui para vocês embaixo Na legenda desse vídeo Todas essas informações Telefone de contato O site do Sebrae Para vocês poderem também ter acesso Porque é muito bom Abre a mente do empresário Né não, Márcia? Sim, com certeza Além dessas ações Nós fazemos encontros empresariais Então a gente está tendo bate-papo Com empresários online Nós também apoiamos A realização de eventos e feiras Então muitas vezes o parceiro Nos procura para a gente Apoiar a realização da feira E mesmo as ações e soluções Que nós temos Que são pagas Elas são subsidiadas Então digamos um curso Que seria 100 reais O Sebrae paga 70% E o empresário só 30% Então de qualquer forma O Sebrae apoia verdadeiramente A micro e pequena empresa E a você que pretende iniciar O teu empreendimento Inclusive nós estamos aí Com os editais de mercado Nós temos dois editais Que já estão no nosso site Já estão disponíveis Para as pessoas acessarem Um é um edital de parceiros Digamos que você tenha soluções Disponíveis para determinado segmento Muito falando para sindicatos Associações E você queira colocar essa solução Solução que eu me refiro É curso, é oficina, é palestra Então você vai poder Inscrever essa solução No nosso edital O Sebrae vai subsidiar Um percentual E o empresário paga A contrapartida dele Da mesma forma Para soluções Também de mercado Então a gente tem aí Muitas vezes Cursos técnicos Que o Sebrae Particularmente não faz A gente detém muito mais A questão de gestão Mas existem cursos Que são imprescindidos Para os internados setores E o Sebrae também vai Você vai colocar na plataforma Da gente A gente vai subsidiar Em 70% E o empresário em 30% Então a gente está abrindo O leque de capacitações Para apoiar a micro e pequena empresa Muito bom, gente O Sebrae realmente Está aí Para a gente poder acessar Todos esses serviços incríveis Vocês que são empreendedores Ou que querem entrar No ramo de empreendedorismo E ainda não sabem também Como fazer isso O Sebrae também oferece consultoria Eu uso o serviço do Sebrae Há muitos anos Esse serviço de consultoria Também para novos negócios Eu também já fiz E abre muito a cabeça Eu estava há um tempo atrás Com a ideia de abrir Um outro negócio E quando eu fiz a consultoria Com o Sebrae Eu obtive uma informação Muito importante Que mudou totalmente A minha visão E eu terminei Não abrindo esse outro negócio E hoje eu vejo Que foi a melhor coisa que eu fiz Porque eu acabei investindo Mais no meu negócio atual E foi a melhor coisa E essa consultoria Ela é uma consultoria inteligente Porque o consultor Ele vai sentar com você Ele vai ajudar você A fazer certos cálculos Muito importantes Até para você ter Uma mensuração daquilo Então assim Eu posso dizer que eu fiz Gostei E valeu super a pena E a gente quer agora Pedir para a Romárcia Deixar o contato Do Sebrae aqui A gente vai colocar aqui Na tela E na legenda do vídeo As pessoas que tiverem interesse Em conhecer esses serviços Do Sebrae Como que faz Romárcia? Olha, você basta acessar O 0800 570 0800 E também nós temos A loja Sebrae Onde tem todas as capacitações Loja.pe.sebrae.com.br 0800 570 0800 É isso aí Está aí na tela Para vocês Gente Acessem Liguem Para vocês verem Tudo que é possível Vocês fazerem Para melhorar A empresa De vocês Ou abrir Um novo negócio Não é não? É como a gente falou aqui Ou abrir um negócio Ou melhorar O que vocês já tem Eu quero agradecer A presença da Romárcia Lima Analista do Sebrae PE Muito obrigada Pela presença Querida Agradeço Agradeço muitíssimo Agradeço a vocês Por estarem investindo O tempo de vocês Para nos escutarem Então Como é que você diz Comente Não deixem de comentar Isso Não deixem de Passar para os teus Colegas Para os teus amigos Estimule Porque Conteúdo De qualidade É a melhor coisa Que existe É isso aí Romárcia Falou tudo Curtam Comentem Comentem Compartilhe este vídeo Que é muito importante O conteúdo de hoje Foi sensacional Sebrae PE Imperdível Inscrevam Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva E ative o sininho De notificações Para ficar por dentro De tudo Que a gente posta Por aqui Eu vou Eu vou ficando por aqui Eu quero desejar a vocês Um grande beijo No coração E Muito obrigada Pela audiência de vocês Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto